Voltamos Brasil, 964-450-532, pode mandar perguntas, fique à vontade. Nosso Insta também está liberado, imagem na tela João Borges, vamos colocar o Insta. Vamos seguir, quero todo mundo seguindo o Insta e da Marcela também, Ferranarese. Olha, tá de top, quero que mude esse logo daí, João. Agora depois desse logo de hoje, mudou tudo a minha vida. 1.233, vamos aumentar isso aí, vamos subir. Não sou novela não, mas eu gosto que sigam a gente. Coloca também o da Marcela, por favor. Cadê o Insta? Aí, ó. Esse é o da empresa. Mas tem o Marcela Ferrarese também. Tem o da Marcela Ferrarese também, esse é o da empresa. Que tal? Língua de mágica, vamos lá. Menores taxas do mercado, vamos aprender um pouquinho agora, gente. Vou falar um pouquinho. Olha só, Marcela, empresário especialista em benefícios corporativos, viu? Benefícios corporativos como as empresas podem criar, presta atenção para as empresas aí, podem criar vantagens para os seus colaboradores, tá? No mercado de trabalho, né? Onde vale manter atento e os talentos, tá? Oferecendo benefícios para que a equipe se mantenha motivada, engajada para permanecerem nas empresas. Marcela, este é um dos grandes segredos, né? Manter o funcionário motivado, querendo, gostando do que está fazendo. Qual é a mágica para isso? Que a gente vê que muitas empresas, pelo contrário, perdem os funcionários. Não conseguem manter esses funcionários. A mágica começa com os benefícios. O que são esses benefícios? Os benefícios são valores agregados ao salário que aquele colaborador recebe, né? Então, muitas vezes, as empresas oferecem benefícios porque sindicatos obrigam a fornecer e outras por terem diferenciais. Mas, de fato, são valores que os colaboradores acabam tendo, né? Além do salário daquela função e muitas outras vantagens corporativas, preços, diferenciais. Então, esse é o grande segredo que muitas empresas colocam para retenção de talento, né? Que seria um dos grandes fatores. Hoje em dia, está muito complicado você criar um grande time, engajar. Então, através dos benefícios, você não consegue mensurar os valores reais. Mas você tem o peso da permanência daquele colaborador quando a empresa investe na questão de benefícios. Aí é uma concorrência de quem pode mais, né? Exato. E tem empresas que, para manter funcionários bons, consegue fazer um todo para ter esse time empenhado, né? Mas você percebe que as empresas estão preocupadas com esses benefícios, em ser uma empresa ativa, uma empresa mais humanizada também? Com certeza. Eu tenho certeza que as empresas que inclinam o olhar para os colaboradores são as empresas que crescem com maior número de resultados. Por quê? Qual que é o maior patrimônio de uma empresa? Os teus funcionários. Os teus colaboradores. Então, é ali o segredo de você estar investindo. Então, através dos benefícios, você traz a humanização, a transformação, principalmente dos benefícios mais requisitados. Como um exemplo, plano de saúde corporativo. Então, hoje a saúde, ela tem uma grande deficiência no Brasil. Então, as empresas que oferecem esta oportunidade, a gente está realizando sonhos, tirando dores, transformando de fato a vida dos colaboradores e muitas vezes até dos teus familiares também. O que é que você percebe mais nas pequenas empresas, nas pequenas e médias empresas, que são alguns estímulos para esses funcionários? Como que é este trabalho? O trabalho que traz todo esse estímulo é exatamente o olhar e o cuidado. Então, pequenas e médias empresas, para estarem na concorrência das maiores, acabam trazendo esses benefícios também, para justamente trazer esse engajamento hoje para a equipe. Então, eu tenho certeza que é o fator motivacional. Um exemplo, uma mãe. Uma mãe que trabalha numa empresa e tem seus filhos através de um benefício corporativo, digamos assim. Às vezes aquela criança tem um problema de saúde. Muitas vezes a mãe não está nem satisfeita com aquele trabalho, um exemplo, ou com aquele salário que ela tem. Mas ela não sai da empresa muitas vezes porque ela pensa três, quatro vezes antes que ela perderia o benefício que assiste, um exemplo, um filho que é doente. Então, a gente consegue perceber que você consegue ter estratégias para, de fato, fixar os seus colaboradores, de fato, promover, ter esse cuidado. Então, é muito transformador. As empresas estão com essa preocupação hoje? Olha, eu te digo que de 100% são mais de 70% das empresas que investem hoje em benefícios. Muitos sindicatos colocam isso como benefícios obrigatórios. E aqueles que não têm como obrigatórios, eles entram como diferenciais. Então, muitas empresas colocam, de fato, para engajamento, transformação, resultado. Um colaborador motivado, ele produz mais. Mais, produz mais. E o que tem sido feito nas empresas para um apoio maior, assim, às mulheres? Apoio às mulheres. Porque a gente está falando, mulher tem TPM, sim, tem dias. Imagina uma empresa só de mulheres, que tem muitas empresas aí, que tem muitas mulheres, que o número é maior de mulheres, quando essas mulheres entram na TPM, que é cólica, é dor. Mulheres, quando estão grávidas, né? O que tem sido feito? Qual o olhar que tem sido mudado? Então, o olhar é transformador, porque a gente consegue fazer vários trabalhos através desses benefícios implantados. Então, campanhas. Uma das campanhas mais famosas hoje é o Outubro Rosa, que destaca muito o cuidado da saúde da mulher. Dentre outras necessidades. A gente fala muito sobre a questão psicológica, emocional. Então, a saúde da mulher, como 360, coluna. Então, tudo hoje, a nossa saúde é o nosso bem mais valioso. Então, a gente consegue, de fato, ter todos esses acessos através desses benefícios hoje. Então, trazer, de fato, aí, a pessoa ativa dentro da empresa, se ela tem algum problema, resolver rapidamente. Porque sem esse recurso, como que a pessoa consegue voltar, ou está bem, está ativa, né? Pergunta para você, que está chegando. Vamos lá? Olá, ótima tarde. Qual a vantagem que eu, como empresária, tenho em dar benefício, se acaba virando um custo a mais? Abraço, sucesso. Obrigada. Beijo. Vamos lá. Então, eu, empresária, que ofereço esse benefício para o meu colaborador, ele não tem tributação. Essa é a diferença do benefício. Ou seja, de fato, o valor que eu vou estar aplicando é, de fato, o valor que o funcionário vai estar recebendo. E, dependendo do meu regime, eu posso ter alguns descontos aí tributários também. Então, eu tenho várias vantagens. Uma delas, como essa citada aqui, que traz esses benefícios para a minha empresária, que coloco para os meus colaboradores. E também, até na própria contratação. Hoje, quando eu estou com alguns candidatos, ou perfis que eu preciso de interesse das minhas vagas, quanto mais eu ofereço ali de benefícios na mesa, eu sinto a procura muito maior, né? Eu consigo trazer pessoas muito mais interessadas, perfis que, de fato, para mim, seriam muito mais interessantes, que acabam vindo devido a essa apresentação toda que a gente oferece. E no emocional? E no psicológico? Como que as empresas estão trabalhando hoje para ter uma harmonia dentro das empresas? Tem empresas que têm aqueles momentos, que têm uma vez por semana, que têm já um psicólogo que pode amparar. Como que é feito isso? Tem vários caminhos que a gente faz hoje. Então, a gente tem psicologia ativa, a gente tem palestras que a gente leva para as empresas. A palestra é um dos melhores caminhos? Eu acredito muito. Eu gosto muito desse contato, do conhecimento. Quando o palestrante é bom, os funcionários se abrem, os colaboradores se abrem. E, de fato, a gente consegue ter acessos que, muitas vezes, eles não têm outro lugar, a não ser dentro da empresa, que dá essa oportunidade. Então, as palestras, a gente faz anamnese também, ou seja, a gente consegue, de fato, ter um contato com o colaborador, acessar o emocional, conhecer a saúde, às vezes a genética, o histórico, familiar. Então, conhecê-lo como um fato para poder, de fato, trazer aí uma opção de tratamento. Então, se a empresa não dá essas oportunidades, o colaborador é só mais um. Ele é um número ali dentro. Então, aquelas empresas que têm esse olhar da humanização, da transformação, a gente consegue ter esses acessos por N ferramentas hoje, tecnologia, várias metodologias também. Esse é um investimento, né? Um investimento que, com certeza, o retorno vem muito maior. Com certeza. Porque quando o funcionário está feliz, quando o funcionário tem todo esse amparo que você disse aí, o funcionário vai produzir mais. Com certeza. E isso é provado para vocês? Com certeza. O funcionário feliz faz com que renda muito mais? Com certeza. Tem N estudos que falam da produtividade, da felicidade. Hoje, existem até as campanhas dentro das empresas falando sobre a cultura, falando sobre a positividade, sobre a gratidão. Então, a gente consegue trazer... Esse é um dos diferenciais da metodologia que a gente desenvolveu em 15 anos de empresa. Como que é o seu método? Então, explica e fala um pouco. Vou contar alguns segredos dos nossos métodos. A gente tem alguns. E aí, um deles, a gente cria uma cultura de saúde dentro da empresa hoje. Então, a gente trabalha até, às vezes, a logo do cliente, por exemplo, Tarde Top. Criou hoje essa logo. Pode analisar. Criamos hoje. Então, a gente faz uma análise Tarde Top de bem-estar. Então, o que é a Tarde Top de bem-estar? É um programa de saúde, é uma cultura que a gente vai implantar dentro da empresa, da Tarde Top. E ali, a gente vai trazer todas as campanhas, um olhar para o colaborador, uma pesquisa para entender, de fato, como que é hoje a saúde, onde eles moram, quais são as dores para que a gente possa, de fato, trazer os resultados. Então, a gente cria essa cultura porque, muitas vezes, não é claro para o colaborador o que é as vantagens, o que é ter um benefício, o que, de fato, é um exemplo, é um plano de saúde. Eu posso marcar uma consulta, um exame, eu posso fazer uma internação. É, tem que ser um plano bom também, né? Porque tem um monte de plano aí também, que você tem um plano que você não consegue ficar tempos e tempos e tempos para conseguir agendar, né, Margar? E aí, a gente tem um segredo, Nani. Essas empresas que têm uma consultoria, que têm uma metodologia ativa, a gente tem uma equipe de agendamento de consulta, liberação de cirurgias e exames. Então, faz toda a diferença, toda, total. Então, para a gente, independente se o teu cartão é azul, vermelho ou amarelo, a nossa equipe acolhe o colaborador, a gente já tem até uma UTI que faz todo esse passo a passo, acompanha, tem as autorizações. Esse é o grande sucesso, é de fato... Seu trabalho é esse? Vocês têm uma empresa que administra isso, que cuida das empresas? Uma empresa cuidando de empresas. É uma empresa cuidando de empresas. Eu nasci nessa área, eu sempre brinquei que eu ia fazer de tudo, menos o que minha mãe fazia. E hoje sou uma especialista na área de saúde, hoje no Brasil, atendendo multinacionais, médias e pequenas empresas também. Então, a gente tem vários produtos para justamente poder atender em todos os públicos. Mais uma pergunta para você aí, ó. Olá, ótima tarde. Como e onde consigo achar um suporte adequado para inserir esse tipo de benefício para os meus funcionários? Pois é, já foi passado aqui o Instagram da nossa empresa. Passa novamente. Pode passar novamente, pode falar o nome, Nani. Se a Nani autorizar, é agora. Está autorizadíssimo. Então, vamos lá. O nosso Instagram é ferraresebenefícios. Também dá para me seguir lá no Marcela Ferrarese. Lá tem todos os nossos contatos. Hoje a gente tem produto para regional, municipal, nacional, inclusive produtos internacionais também. Então, a Ferrarese está facilmente acessível para todas as empresas que tiveram interesse em trazer essa cultura, em olhar para o colaborador, em trazer essa transformação. Ferrarese, não tenha dúvidas. Ali, Ferrarese mostramos agora. Tá de top. Vamos lá. Vamos seguindo, gente. Mandando sugestões. Olha que maravilha. A gente tem aqui uma orientação. Qual a dica que você dá, então, para as pequenas empresas? Para quem está começando. Pequenas empresas. Já começa da melhor forma possível. Aí já cria certo a situação. Já cria certo a situação, já criando as culturas, o engajamento com os colaboradores. Se você é um pequeno empreendedor, a minha dica é esteja próximo do seu time. Hoje em dia, a fila da pressão está muito grande. A fila do encorajamento é menor. Então, vamos para essa fila, né, Nani? Vamos encorajar, vamos motivar, vamos transformar do pequeno ao grande. Então, é ter esse olhar para o teu colaborador. É humanizar mais, né? É humanizar mais, né? Então, de fato, os números, eles vão acontecer, porque eles são uma consequência, né, de toda uma ação que você vai fazer hoje dentro da sua empresa. Então, se você só olha para os números, você deixa de olhar para quem vai trazer esses números de uma forma muito natural e orgânica. E esse trabalho que você tem feito a sua vida toda aí, qual a sua experiência com você ver mulheres trabalhando e os homens? Você acha que hoje está uma coisa mais igualitária, que ainda tem diferenças? Olha, nas empresas a gente tem visto muitas mulheres. Hoje, inclusive, a gente tem um bate-papo e uma pessoa falou assim, nossa, será que está nascendo mais mulheres? Porque tem só mulheres. Sempre nasceu mais mulheres. Aí eu falei, meu Deus do céu, não sei te responder esse dado. Mas, realmente, eu gosto muito. Estou em vários grupos de network de mulheres. Eu vejo as mulheres muito engajadas. Mas, claro, somos todos iguais. Os homens também têm um peso muito importante. E um vai aprendendo com o outro, né? E os benefícios é para todos. Todo mundo. E falando em saúde, Nani, as mulheres se cuidam e os homens, né? Não, a mulher precisa levar eles para cuidar. É isso aí. Maravilhosa. Gratidão. Obrigada, Marcela, por você ter vindo aqui. Adorei o nosso bate-papo. Eu que agradeço. Todo mundo vamos seguindo, viu? É isso aí. Volta sempre, viu? Dando dicas. Gratidão, viu? Prazer. E você que é maravilhosa. Você, poderosa. É isso aí. A nossa tarde top. Top. E, viu? Novo hoje, viu? Hoje mesmo. Esse logo começou hoje. Esse logo aqui está novo mesmo. Gente, o programa chegou ao fim. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela companhia. Um beijo no coração. Três vezes para vocês. O que vocês desejam para a gente. Hoje eu fui lá e tomei, ó, a minha quarta dose da vacina. Façam mesmo. Vacine-se. Covid não parou. Não acabou. Tá? 53% dos leitos ainda está com... De pessoas dos hospitais. Está cheio e lotado com gente com Covid. Tá bom? Beijo no coração. Até amanhã, gente. Tchau. 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 Tchau.